O jogo de pro player cresceu muito, mano. É só eu não pensei que aquela profissão existe realmente. Você não viu? O Reduct tava dando até aula grátis, mano, de como ser pro player. Vamos manter aqui mesmo. Os caras estavam com você pra ter jogadinho. Mas não era grátis, você viu que o Kamikaze e o Musi estavam cobrando. Sério? Os caras estão criando aula agora, fala em fazer isso em 2008. Vamos para o outro jogo. Vai lá que o meu buga. O pai é do CS, né? Que deu, matou. Não, quer tentar ir, pai, irmão? Quer tentar ir? Às vezes bugou só aquele dia. Deixa eu ver. Pera aí, fica na pare ainda. Eu aviso se der certo. Alô, alô. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir pro jogo, pode vir pro jogo. Falou pra vocês, rapaziada. Família. Ô, Gui. Aí, quem que ia falar? O Thiaguinho? Oi? Alguém ia falar comigo. É, alguém ia falar alguma coisa e trocou. Acho que era o Thiaguinho. Ô, Gui, quero ver se você matou alguém tão, hein, mano. Senão vai ficar feio, hein. É, Gui. Hoje você precisa se retirar, pai. É, Gui, não vem com aquela linhaca sua lá, hein. Ô, os caras não baniram. Foi nós que não baniram. É que a gente tava trocando de... É. Botou pouco tempo pra banir, eu acho, pro irmão. Não foi? Oi? Botou pouco tempo pra banir, pai. Não, mas é padrão isso aí. Não dá pra tirar tempo disso. Não dá, não? Não. Dá pra tirar tempo de outra... É, tipo, sexto pique. Drone. Drone, é. Mas o banimento é padrão. Ah, você nem botou sexto pique, né? Botou? Não. Eu potei aqui, né? Não escolheu ainda. Ah, tá igual aquele dia que a gente jogou lá. Ah, entendeu. Será que eles vão cozinha? Acho que eles vão cozinha, né? Ô, vamos dar uma zoada. Eu acho que eu peguei uma Amaru, velho. Pegar uma Amaru e entrar aqui não, doido ali. Eu gosto de matar o Bob, mano. Ah, esqueci de sexto pique. Eu ia pegar uma Amaru no sexto pique. Agora eu vou mudar aqui, vai ficar... Não, cara. Não, não é, não. Eu vou achar que você vai dar sexto pique, né? Eu vou achar que você vai dar sexto pique. Ah, eu acho que não, mano. Vai, psicologia reversa. Psicologia reversa. Não, é só você não trocar. Eu não vou trocar, mas também não. É os caras acham que eu que vou de Amaru. Essa é a sua possibilidade. É. Ai. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Só não seja explotado pela câmera. É, se for embaixo, fodeu, né? Que não é que não está sem termite. Ah, a gente vai ter que ganhar na bala, pô. Não, mano. É 3x3, pai, irmão. É. Não, não, não está lá em cima. É lá em cima. É lá em cima. É lá em cima. É lá em cima, só em cima. Não, em cima sim. Ó, Valky. Bela câmera, Valky. Bela câmera. Quem que é a Valky? É o Valky, com certeza. É o Vitão? Spota pra gente ver quem é. Eu acho que é o Vitão. Não, não vai... É o Vitão. É o Vitão. É o Vitão, não sei. 10 segundos pra inserção. Ele fez uma câmera portal ali. 5 segundos pra inserção. Cadê o último? O último é o Valky. Vai dar spawn, certeza. E ele não sabe dar spawn. Ó, jogou a câmera pra fora. Má. Pode ir pra. Você sabe pra que lado que ele jogou? Jogou mais ou menos pra cá, ó. Pra onde que ele jogou, pai? Mais ou menos pra cá, ó. Meu Deus, não dá pra pingar aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou caçar ele, vai. Tá por cima. O Vitão tá por cima. O Thiago tá no buraco de drone. Má, tá no buraco de drone. Miranda aí. Eu quero um lugar elevado. Peguei. Entrei, má. Ah, tem bate. Pai, irmão. Eu vou tentar marcar. Ô, ô, Gui. Eu vou tentar levantar o palermo. Vem aqui. Marca, marca, marca. Marca, marca, marca. Temos um rapel com você, pai. Não, mas aqui não faz rapel, viado. Esta é um agente das forças. Ui. Não faz rapel? Você não sabia que não fazia rapel, mano? Juro que não, mano. Nossa, aqui não faz rapel, viado. Por isso que nós temos que entrar de amor. Meu Deus. Olha a bala. Olha a bala. Toto Chula era Frost, mano. Falei que eles sabiam que ia vim de arma. É, ele se escondeu. Ele se escondeu. Eles sabiam que ia vim de arma. Tira a cara, mano. A balinha que eu dei no Chula foi linda. Ah, o Bunda mandou umas fotos de umas caixas. Falou que tá ajudando o pai dele. Falou que essa semana tá osso. Quem? Ah, cheira a cor do caralho esse Bunda. Eu vou pegar um termite, tá, família? Eu vou de jacal de novo. Vou pegar uma aí. Ah, vai ter sexto pique. Ah, esqueça esse pique, mano. Pega, eu troco, eu troco, eu troco, eu troco. Pega um jacal, eu pego um coisa. Pega um Mave. Caso seja embaixo, o foda vai ser esse aqui, mano. Ah lá, ele já mandou mensagem, já. Você acha bonito isso aí? Eu acho que foi pro Léo, eu acho. Ou foi pra vocês? Ah, foi. Foi, 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 foi pro Léo. Que bom que você matou o Vittão, hein, Nying. Mano, e ainda que eu abrigue igual um idiota nele. Uhum, eu ouvi. É em cima de novo. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Em cima. Ô, Mar, você matou o Thiago no buraco de drone? Matei. Matou o Tula de Dock. Ô, o Tula vai dar spawn e o Mundo vai dar, certeza. Aí, virado pro... Eu vou até matar ele, quer ver? Que ele é cabaço. Dez segundos. Deixa o drone lá. Ah, tá longe. Vigil, vigil, hein. Eita, quem que é? É o Thiago, né? É o Thiago. Quem que é o Vittão? Ó, já quebraram. Ah, eu tô de holográfico, eu não vou conseguir matar o Tula. Eu, qualquer coisa eu pego. Eu tento pegar. Que? De onde? Ah, sagou. Nossa, Gui, logo. Fui Tula. Ah, foi spawn. Você falou que ele ia dar onde o... É que quando ele jogou com nós, ele deu onde o Bunda dava. Eu achei que ele tava lá, tanto é que eu entrei mirada. Me trolou, hein, garotinho. Me trolou. Ele tava aí mesmo. Eu dei uma linha. Aqui, eu sei, eu sei. Drone pronto. Oh, my God. Tô no bomb. Vou tentar ir por cima. Tô no bomb. Tô no bomb? Tô. Vou entrar, então. Esse pack tá todo mundo por fora. Tenta plantar, mano. Carregando! Marca, marca a rotação pra mim. Desativamento de bomba iniciado. Marca a rotação, marca essa porta. Deitada. Nossa. O Thiago sumiu na minha câmera, mano. Jogou muito, Thiago. Ele saiu. Tá deitado aí, tá deitado aí. Tá deitado aí, Gui. Ah, você viu? Vi. Um agente das forças inimiga. É o Thiago vindo de lado, lá do fundo. Calma aí, dá pra ver. Rotação, rotação tem carro. Ele vai vim pelo corredor, pelo corredor. Porta aí mesmo. Ah, pinei tudo, Gui. Ah, jogou muito. Batei. Nossa, pinei muito. Também pinei. Botei, pinal. Também pinei. Bomba inimiga desativada. Missão bem sucedida. Ai, ele pineou tudo em mim também. Ah, mano. Ele sumiu na minha câmera, viado. Ah, boa, boa. Deu bom. Fui matar ele. Eu tava no pré-fire nele ainda. Não, mas eles ainda são bobos. A gente falou, não vamos pegar um bombinho muito grande, porque... Pra ficar mais fácil de encontrar um ou outro, né? Ah, e o que que... Eu vou trocar pra coisa de novo, viu? Eu também... Ah, você vai trocar? Não, eu pego o Maverick. É pra Maverick. É, então. Eu vou trocar pra Maverick, sexto player. Ou você quer pegar? Não, pra pegar, pra pegar. Codinho. O Bob tomando a minha marotagem, mano. Ele joga comigo e ele não sabe que eu marotagem. Maverick não tá jogando nada hoje, hein? Quem? O Vitão. Pera aí, rapidão, eu volto. Os caras, banheiro, Maverick. Você viu que... Os caras... Tive que te falar... Tive que contar um negócio. Não dava pra eu contar no outro, porque senão as vezes ia ser muito grande. Eu postei a fotinho lá no meu bagulho, né? Eu postei a foto no stories e no feed, né? Aí, a Giggs veio comentar nos dois. Aí, beleza, né? Curti, curti o comentário e tudo tal mesmo. Sendo educado. De boa. Aí, ela postou aquele videozinho, tipo, de transformacional dela, tá ligado? Vai mostrar ela, tipo, desde a adolescência e ela vira mulher. Aí, eu mandei, tipo, palma, tá ligado? Tipo, parabéns, né? Sem ser educado de volta. Aí, ela mandou... Nossa, o crush me notou, não sei o quê. Aí, eu fiquei... Meu Deus. Aí, ela mandou uma foto no privado, falando assim... Tipo, uma foto toda sexy, assim. Falando, é... Quer entrar pro meu close friend? Aí, um questionariozinho. Aí, eu fiquei, ah, mano, pelo amor de Deus. Aí, depois, ela mandou uma foto, tipo, no espelho, assim. Mostrando a bomba. My God. E aí, vamos fazer a play? Vamos? Vamos. Ó, quebraram uma barricada, hein? Quebraram uma barricada no lugar. Caíde, caíde. Ah... Eu já vi onde tá o bench, mais ou menos. Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Já atira aqui comigo, já atira aqui comigo. Vai, vai, vai. Eu vou abrir bem no meio, viu? Vai, vai, vai. Matei. O Chula é muito... É muito Juvena. Tem granada? Juvena. Não, 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 não. Não, 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 não precisa, não, 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 não. Gui. Queibou. Já vi, já vi, já vi. Jogou, 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 jogou. Popou solo AC4 do Vitor. Não, matou, matou, matou. Não, 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 matou. O Dfus tá com vocês aí, viu? Ah, tá, 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 tá. É porque eu só, ele só caiu Como é que eu vou termitar essa porra, mano? Termita! Termita! Termita é um peixinho! Um puta buraco, é isso que vai ser? Pega o defusi, pega o defusi Tem essa linha Ah, mano... Hum, tá lá pra fora, tá lá pra dentro Já entrei no bomba Pega o defusi, filho Ele me pegou no pezinho Ele tá ali pros vinhos Talvez salinha, não tem o call dele, mas Ele me matou pelos vinhos Ó, tem um pixel ali na sua esquerda Na sua esquerda, má É, ele tá lá pros vinhos ainda Ah, o defusi tá lá fora Ah, o defusi tá lá fora Não, não, má, não, má Tá, pixel é bom, velho, não Vou cegar ele, vou cegar ele Ai... Ah, eu não dei tempo Ele me cegou Não, olha isso, olha isso Olha essa noção de jogo Não, olha essa noção de jogo Nossa Que barra Segura aí Calaça O bomba foi muito juvenil, velho Não 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 Eu ainda fiquei Acabou Eu ainda fiquei Vem, 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 vem Mano, que juvena, velho Ele ficou ali no cantinho, paradinho Não Vou fazer a Valkill aqui, velho Eu vou jogar dando spawn, hein, cara Nem sabe Não pode jogar, velho Ah, eu vou pegar... não sei o que eu vou Pode pegar o que você quiser Pode pegar o que você quiser Dá o sexto pick, sei lá Verdade Não sei o que você Iaguinho 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 vai ser tanta diferença assim, não O Palermo fica no Bomb, normalmente Ah, mas... Vai ficar no Bomb, Palermo? Não, não Vai ficar fora Ai, família Que engraçado Ah, mano É que... é que... na real Nosso time tá meio apelão também, né, mano Lá tem o Bob e o... e o... e o... e o Vitão, né, mano E o Thiago também Que o Thiago faz tempo que não joga, né, mano Thiago que tá... tá tendo que... não, é real, velho É, se o Thiago tá tendo que ficar ligado É, se o Thiago tá tendo que ficar ligado É, se o Thiago tá tendo que ficar ligado Pelo Thiaguinho, talvez fique mais equilibrado Fique mais equilibrado É, é verdade Ou então eu ir pra lá Mantenha a área e as bombas protegidas O que que faz? Que Juvena Os inimigos acharam uma bomba Preparar pro ataque Comunicado, os inimigos acharam uma bomba Nossa, quase que eu acerto Eu vi É fundo, carregadores Pô, vou correr aí pra cima Vou abrir um pixelzinho E vou jogar o bagulho da Nomad Da... da Alibi Só pra eles Restam 5 segundos Peguei os 3 drones Boa Adicionando a minha cópia Os inimigos localizaram uma bomba Nova gravação ativa Mano, dei muita bala no Ace, velho Ó o Bob tomando spawn O Ace, acho que era o Vitão Dei muita bala nele Onde eles não existiram? Lá, garage 2 Garage 2 Ah, então eu morri Não, nem morri Ah, morri, caí Caí, família Deitei Aonde, mano? Garage 2 Gui Ah, tem cara? Aqui, tô 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 aqui, já Tem cara ou, mano? Tem Ô, mano, será que eu consigo te dar um dock? Vê Ó, 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 isso, 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 ai, 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 ai Perfeito Perfeito Ai, cadê os caras, mano? Mas eu dei muita bala no Ace, velho Carregando munição Preparando a minha cópia Esse cara tão com medo, mano Tá rastejando, tô rastejando em algum lugar Ah, eu ia matar agora Ah, janela cozinha, janela cozinha Dei bala Então é Juvena, velho Tá salgão Tá salgão Tá salgão? Acho que é, eu escutei ele correndo pra direção salgão Não Tem câmera minha fora, é o Thiago, família Tá garage 2, eu acho Ah, quem é que é que é uma moeda aqui, velho? 15 segundos Tá aqui, tá aqui perto da janela ainda Nossa, que susto, olha isso Olha essa puxada, olha essa puxada, que susto Tá, portal? Olha lá, olha lá, olha a minha câmera Boa, balinha Eu vi ele correndo lá pro outro lado Será que ele correu por abaixo? É, ele pode ter sido escabele Ah, é, ele foi garage 2 Ele subiu o portal Não spawn de malandro ali, mano Vou jogar de goio Vou jogar de goio Mano, amei muito o Vitão, velho Não sei como ele não morreu, velho Não precisa nem pegar choque não, Gui Pode deixar, velho Eu vou, eu vou pegar, você vai de buildlock mesmo? Você vai de dock mesmo, Gui? Vou, vou dock Tá, eu vou de... Maestro De cara De rook Pra eles acharem que vai ser 2 de spawn Puta, o Vitão vai jogar de cale, mano Ele é chato que você cale Ele é chato que você cale Eu vou trocar, viu? Vou com você daqui não Família Ó, os reforços Reforça principal Eu vou de caíd Vou de caíd Eu vou de caíd Deixa os alçapão Foda-se os alçapão Pode jogar, você joga se quiser Eu vou jogar caíd Vou jogar por cima Ou podia lançar um operador Que ele tem 2 reforços a mais, né? Ou na próxima Season A gente não vai precisar nem... Mesmo 3x3 vai ter 10 reforços né? Ah, aham. Ah, é 10 reforço padrão? Reforço é a principal. Podia deixar aberto, né, só pra... Eu vou dar um spawn de safado. Eu dei um spawn de safado nessa última. Eu só não matei o Vitão porque ele tava de Ace, mano. Tanca pra porra, velho. 10 segundos. Você não foi spawn de safado, mano. Mano, faltou reforçar a dagger. Você tem pra mão? Eu tenho, eu tenho. Tem um só. Deixa eu só dar um spawn aqui. Bomba localizada pelos inimigos. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Eles te descobriram. Ah, eu tenho um só. Vou apressar de mais um. Ah, ruxaram. Thiago tá no saguão já. Aonde, aonde? Ele tá no saguão. Ruxou. Não quebrou. Mata o Bobby. Boa, ma... Entendi ainda. Quem que era, Bobby? O... Capitão. O Vitão tá de Kali e o Thiago de Ashe. É... Tá animal, 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 animal. Ele jogou o drone da direita. Isso é 4, Du. Ô, Gui. Tá aí mesmo, não, Gui. Não sei se quiser fazer tudo errado, velho. Matei, 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 matei. Meu Deus, depois de morrer ele matou. É o Vitão lá fora de Kali, mas... Ele tava, pelo menos. Não sei se você reclamou. Ah, mano. Que que eu faço? Ah, fica no bom, Gui. Ele tá de Kali. Nossa, Gui, você faz tudo errado, Gui. Ah, eu vi ele jogando drone, só que eu esqueci da minha... Ele não tava ali, não. Dei a cara ali, ele não... Não, tipo, ele tava quando o Gui tava de Kali, Dianos. Ele deve ter rotado pelas costas, eu acho. Tá aqui comigo. Tá mesmo. Vocês conseguem olhar uma câmera? Conseguem olhar a câmera aqui? Não tem. Não tem, não tem, não sei. Talvez ele esteja em cima de você, viu? Não tem, mas não tem. Não tem. Não, daí tem visão, tem um pouquinho de visão. Eu tô escutando ali em cima, ele parece que tá proibido a teta. Tá, tá animal, tá animal, tá animal. Ele tem que dar um click. Boa, mano. Boa! Nossa senhora, mano. Olha, olha isso. Olha essa bala. Já vi tá nessa câmera. Bela, moleque. Puxa na cara dele, mano. Meu Deus. Moleque, tá amassando os cara, velho. Sai louco. O Thiaguinho, o Thiaguinho, o Thiaguinho, na hora que o Thiaguinho entrou, ele mandou assim, o pai tá 1. Vou responder pra ele, o pai também. Vamos, vamos os três dar spawn? Eu quero dar spawn também agora. Agora é em cima, agora é spawn puro. Eu vou pegar o sexto pick também. Nossa, galera. Não, deixa eu dar o sexto pick, eu peguei ela, pai. Puta merda, mano. É que você tá de Muzi, pô. Muzi e Muzi é uma boa. Não, 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 pode ir, pode ir, pode ir, ela é pior. Dá spawn de... Só que eu vou dar spawn, eu vou dar spawn de Muzi mesmo. Eu vou de Eggão, não. Vou colocar a segunda arma dele ainda. É brincadeira, aí é muita loucura. Eu vou de Capcom. Vou de Capcom pra zoar. Não, eu vou de Capcom pra zoar. Se a gente fizesse o fake, se a gente fizesse o fake, se a gente tentasse descer escorrendo. E tentasse, tipo, eu impedir que os drones entrassem no bomba de baixo. Mas podia trollar, né? Podia no ataque que vai virar, o último, todo mundo pegar escudo. Blitz Mountain e fuzzy de escudo. Uhum, não sei que sabe. Eu acho que se a gente descesse correndo aqui, eles nem iam perceber que eu bombear em cima. Sendo bem sincera. Ah, não sei, mano. Ah, agora já. Mano, onde é que vocês vão dar spawn? Eu tô fechando todas as portas aqui de... Eu vou fechar. Eu vou fazer de fusão, mano. Não, eu vou jogar de fusão, mano. Não, eu vou jogar de fusão, mano. Não, deixa eu fechar aí o... Eu faço... Eu reforço aqui. Deixa eu fechar essas janelas aqui, vai a mão. Não, mas eu vou fechar a janela, pode estar aberta. A janela também? É, eu fechei a janela. Pô, peguei dois trozinhos. Só mais cinco segundos. Parede reforçada. Não vou dar spawn não, então. Pare da bomba de fura. O Thiago tava de glass, mano. Nossa, tô encarido, Vitão. Onde que tá essa cara ali do Vitão? Ele deve tá naquela... Naquele kiosquinho em cima, sabe? Eu tentei dar uma olhada. Não, tá não. Ai, eu quase deu uma bala nele. Ah, ele tá lá atrás das árvores. Tenta me levantar, pelo amor de Deus. Tô indo, tô indo, tô indo. Não, vem Gu. O Gui tá aí. C4 neles. C4 neles. C4 neles. Ah, mano. Eu ia dar uma bala no Vitão. Eu tinha visto ele, mano. Ai. Que árvore que ele tava lá. Ô, Gui, dá um dock. Dá um dock, pai. Ô, o Thiola vai entrar aqui. Pera, mano. Ele smokeou. Aqui. Aqui, ó. Ô, eu tenho o drone. Ô, ele fez o fake ou ele vai entrar? Nossa. Calma que eu tô levando um drone aí. Ô, Gui, calma aí, calma aí. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Eu tô com o drone na janela aqui, ó. Tô tentando ver, encontrar ele. Viu? Não, não vi nada. Encontrou o mapa. Ah, encontrei, encontrei. Tá lá no spawn. Ali no spawn. Não, não vi nada. Dei bala. Nossa. Ali, ó. Repondo munição. Tira a cara agora. Eu vou dar uma bala nele, só. Tá, tá. Ah, meu Deus, tem. Ah, não, 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 não. Ah, você matou o cara de calo. Matou o cara de calo. Ah, ele tava aí? Nossa, tem uma bala lá, mano. Ah, meu Deus. Nossa. Eu não vou com o Doctorão. Essa normalidade tá mortal, mano. Vamos com o Doctorão. Eu vou de finca, eu vou de finca. Pega os dois que dão aí. Alguém dá 6peak no... 6peak no... No... No Blitz. Não, não, não. Vai de Blitz, eu vou de montanha. Ah, eu dou 6peak no Montanha. Eu vou dar 6peak no Blitz. É melhor os caras ver que tem montanhe do que blitz Ah, eu não tenho montanhe, eu não tenho montanhe Tá, eu vou então de montanhe Vai, vai, você mais Vai você mais, não, vai Não, não Vai você de finca aqui, você tem? Você tem finca? Não, eu tenho blitz, eu tenho blitz Eu vou fingir que eu vou tirar cal Mano, o Chula é muito divertido, velho Que bala que eu dei nele, velho Tá com laser Deixa eu pôr skinzinha Pistola Mas o Huggy que matou o Thiago depois de morto nessa enquadra É que eu já tinha apertado, eu já tinha apertado o botão Meu Deus do céu Precisamos encontrar a bomba Nossa, mano A melhor coisa que você podia ter feito hoje era ter pego essa aqui na Kali Nossa, verdade Não, não Foi da redenção, hein, mano Pô, acho que é embaixo É Vamos entrar por trás E só falar pra vocês que é em cima É em cima É em cima? É Vamos entrar por trás Escate animal O drone localizou uma bomba Ah, fala, fala Fala assim, ó Se eles falarem alguma coisa Você fala Se você abrir a boca pra falar de novo de mim ou o Vitão Aí nós vamos sair na bomba Olha o que falou pra você Tem frost Nossa frost é péssima Vamos É o Bob Vamos por baixo Vamos por baixo A gente sobe o portal O que vocês acham? Pode ser Não, Ogui, mas o Thiago tava no... Ele tava aqui na joalheria Não, o Thiago Tá aí no spawn? Eu dei baio no monta... No Doc Doc é o Chula Não... É, Doc é o Chula Deixa o Vitor com metade da vida, tá dando bomb, pixel da bomba. Deixa o Vitor com metade da vida. Que? Como ele não chegou? Como que ele não chegou? Agora vocês me fuderam. Dá pra ganhar, pô, ruxa. Não, vou ruxar não, eu vou ser cuzão também. Eu vou ficar pegando o kill. Mas eu aposto que você ganha ainda. Eu acho também. Deixa eu ficar pegando o kill aqui. Matou o Thiago, você ganha. Dá uns tiros pra chamar atenção. Que o Bob vai vir aqui, ó, quer apostar o Bob vai vir aqui nem louco, mano. Olha lá, o que que eu falei? Nossa! Meu Deus, eu sou o Deus, eu sei tudo que os cara vai fazer, velho. É ali, ah não, achei que fosse uma cabeça isso daí, mano. Ele vai vir na outra, vai vir na outra, vai vir na outra. É ali mesmo. Ele tá, se você subir aí e você mirar pra direita na outra janela, você consegue pegar. Olha a outra janela. Ai, dá onde? Não, acho que eu tomei, mano. O que é isso, local? O que é que você vai? É ali, mano. Não, hein, Leonardo. Olha o que ele matou. Nossa, que balinha, mano. Lá da... Caralho. Nossa, bai, nossa. Lá da... Caralho. Nossa, bai, nossa. Lá da... Ele tá nele já, não tinha te falado, pai? Não. Ele sabia que eu tava ali? Eu falei que eu dei bala no dock, porra. Eu vou dar sespeak. Pô, tá tendo spawn, pai? Dei bala no dock. Vai dar sespeak, então. Vou dar sespeak, que bobo. Ah, é verdade, verdade, mano. Eu ceguei o Thiaguinho, não sei como... Blindagem crâniana. Será que eles vão... Cozinha? Vai em cima de novo. Vai, Blackbird com... Ô, Mar, vai com o Hugo. Boa. Ô, o Vitão... O Vitão tá 1 barra 6, ô Thiaguinho. Ô, Thiaguinho. Ô, Gui. É a tua chance, hein, pai. Já mata ele agora. Já mata ele agora, porque é pra não ter... Não ter briga. O Hugo, o Bob, tá 1 barra 7. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Luzinha. Que que foi, Marcos? Você falou, eu não tava prestar atenção, foi bom. O Vitão tá 1 barra 6, mano. Tem rook, viu? É, eu acho que eles vão dar spawn. Nossa, eu... É, realmente, eu... Ontem eu tava falando que o cara pega drone rápido, é bom, não sei o que... O T-Lon acabou de pegar meu drone muito bem. Não, mas o T-Lon não é besta de trocação, ele só é burro pra jogar, tá ligado? Cuidado com o Spock, sempre tem. É bom isso, meu. Dei bala na cara de alguém. Que? Mano, ele, ele não... Ele... Sem brincadeira, eu já tinha sumido da casa dele. Ele tava ali no saguão. O bomba em cima? Não, não. Mas é que ele era uma cabeça, viu? É, cozinha. Certeza? Sim, sim, é que caiu o drone. É que caiu... Tô no bomb. Tem um... Tem um janela cozinha, viu? Nossa, como que não faz isso? Dei bala na cara... Dei bala na cara dele no momento. Eu acho que ele vai vir pela outra rotação, hein, Gu? Gu, tá só ele? Que bala, velho. Eu vou pegar o defuse, eu vou pegar o defuse. Ele tava em cima, Gu. Ele tava em cima. Relaxa, relaxa. Ele tá descendo, ele tá aqui no portal. O desativador está seguro agora. Tá portal, Gu, Ma. Eu vou aqui, ó. Eu acho que ele tá portal, Gu, Ma. Se você ficar no seu marote, tem um drone olhando pra porta, Gu. Eu tô ouvindo muito barulho aqui pelo portal, Gu. Tá cozinha. Não, pô, eu tô cozinha. É na mesa, eu acho, então. Certeza. Pô, ele tá em cima ainda. Mas aí tá bem bom, Gu. Eu acho que ele tava... Eu acho que ele tava em cima de você, o... Alma, o Hugo. Tá aqui comigo, tá aqui comigo, ó. Ele tá saguão. Vai pro saguão. Em cima ou embaixo? Em cima, em cima, em cima. Aí, pra... Pra esquerda. Um. Aí mesmo, aí mesmo. Escada vinha. Escada, 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 escada. Aí, tá saguão. Ai, tá gebrando... Hahaha. Tá cedo, era só o inimigo. Uh, um. Ooh. Uh, um... Uh, 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 uh uh. Uh, 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 uh. Obrigado.